E a primeira semana das férias da Fórmula 1 continua movimentada e dessa vez foi a Williams que resolveu dar uma surpresa para todos, anunciando em suas redes sociais que teria um anúncio a ser feito às 11 horas. E todo mundo esperava a definição de qual seria o piloto substituto de Latifi, mas a equipe anunciou apenas o que todos já sabiam. Alex Albon foi confirmado como o piloto da Williams para 2023. Isso mostra que a vaga de Latifi ainda está indefinida, então se inscreva aqui no GP em Casa porque assim que tivermos a informação se Latifi fica ou se Latifi sai, traremos aqui para você. E já me conta, gostou da confirmação de Alex Albon para a temporada 2023?